E agora a gente chega aqui no Shopping Iguatemi, no acesso J, no segundo piso, na Nerto. Gente, pensou em Nerto, pensou em couro. Pensou em couro, pensou em Nerto, não é, Bianca? É isso mesmo. E essa é a ideia, não é? A Nerto veio pra trazer tudo que se relaciona a couro, tá? E deixar esse couro com uma super qualidade e também acessível pros seus clientes, não é, Bianca? Porque é direto de fábrica, não é? Então pensou em couro, gente? Não vai em outro lugar. Primeiro vem na Nerto, porque aqui com certeza vai encontrar um couro maravilhoso, de super qualidade, não é? Um produto de muita qualidade e também dá pra fazer encomendas. Couro é Nerto, Nerto é couro. É isso aí? Não tem segredo. Pois é, e hoje a gente trouxe as novidades aqui da Nerto. Primeiro, essas cores maravilhosas, que quando a gente não encontra a roupa que a gente quer, a gente pode encomendar em qualquer uma dessas cores, não é? A entrega é super rápida, porque vocês são fabricantes, não é, Bianca? É isso, essas são as nossas cores de couro stretch, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Que é maravilhoso. Que tem que ter, é um tem que ter do inverno. Então, não encontrou o tamanho aqui, gente, 3G aqui tem, se não tem a gente faz, é tranquilo. É escolher naquela tela e encomendar. Encomendar. Me diz uma coisa, Bianca. Muitas pessoas devem estar se perguntando o que é o couro stretch. Porque ninguém sabe que o couro legítimo mesmo pode ter stretch, não é? Acontece então esse processo de sublimação. Aqui a gente tem a cabra, pelica, e embaixo a gente tem o stretch. Ele é prensado numa alta temperatura e a cabra vai aderir ao stretch. O que é bom para a mulher é isso? O movimento, não é? É isso aqui. Não, e uma calça de pelica com stretch, vocês não têm noção. A gente tem, assim, ó, ela fica sempre coladinha e tu tem todos os movimentos liberados, não é? Não parece que é cor, é o que tu... Não parece. Então, assim, ó, uma super novidade aqui da Nerto, que só quem é fabricante pode fazer em todas essas cores, que é o couro com stretch. E a gente separou essas saias lápis, que é um grande tem que ter agora, da próxima estação, em cores maravilhosas. Essa aqui, essa é uma que eu tenho dessa cor. E é uma cor muito boa de usar, não é, Bianca? É o meu. Porque ela combina com tudo, não é? Esse marrom café que tá moxo. Tá. E hoje, o meu queridinho é esse marinho aqui, que eu achei. Ele é inventário. E que ele vai super bem com os marsalas, ele vai super bem com os caramelos, com jeans, com o branco, com todas as cores. E segundo Yves Saint Laurent, com o preto também, que fica chiquerno. Não é? Essas peças aqui que a gente mostrou são todas com stretch, né, Bianca? Sim, essa aqui a gente tem em pelica também. Tá. Aqui, ó, gente, a jaqueta Perfecto, que já é um clássico. A Perfecto nunca, nunca sai de moda. É. Ela é super estilosa, não é? Essa aqui, ela é toda em pelica, não é, Bianca? Toda em pelica, forradinha. Bem molinha, ó, a jaqueta. Ela tem que ter, é um básico. É um básico, não é? Quando tu vai adquirir a primeira jaqueta, que ela seja preta. E uma Perfecto. É. E que veste, ó, super bem. A Bianca separou aqui, em jaquetas também, essa café aqui, que tem o peixe central e que ela é toda acinturadinha, não é? Olha aqui, gente. Esse é um modelo que ele cria a cintura, pra quem não tem, é maravilhoso. Olha aqui, olha que jaqueta maravilhosa. Essa aqui também é um básico. É um básico. Não tem que ter. E outra peça que a Bianca separou pra nós, foi esta blusa com manga longa. É. É uma tendência... É a tchante manga longa, ó, gente. Com zíper atrás. Essa é uma tendência agora, pro inverno, a gente substituir um monte de casaco, muitas sobreposições, também pelo couro com manga comprida. Tu põe e tá aquecida e sai. Põe e deixa bonita. E olha que lindo esse fechinho aqui na lateral. Ela tem esses detalhes em piton, não é? Combina perfeitamente com aquela nossa bolsinha lá, que tá lá no fundo, que também é em piton. É isso aí, Bianca? É isso aí. Pois é, hoje essas são as novidades aqui da Neto, que fica no Shopping Iguatemi, no segundo piso. Acesso Jota, ou quem vem por dentro do Shopping Iguatemi, passa a Fórum, passa a M Martã, do outro lado, está anerto, praticamente do lado da champanharia natalícia. Tchau, tchau.